Olá, eu sou a Rosa Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora de sua concursos e afins, um curso diferente, por não cansar de apostar em vocês. A substituição do termo destacado pelo pronome oblíquo adequado está de acordo com a norma padrão em. O que nós vimos? Estamos tratando aqui do pronome pessoal do caso oblíquo átono. O que é um pronome pessoal do caso oblíquo átono? Aquele que ocupa a posição de complemento e não é precedido por preposição. Lembram disso? Lembram disso, pessoas? Eu tenho pronome pessoal do caso oblíquo átono, ele vai ocupar a posição de complemento e ele não é precedido por preposição. Posições em que o pronome pessoal do caso oblíquo átono pode ficar. Aqui está o verbo, eu posso ter uma posição anterior ao verbo, que é chamada de próclise, uma posição posterior ao verbo, que é chamada de ênclise, e uma posição aqui, olha, no meio da estrutura verbal, que é chamada de mesóclise. Posição proclítica, enclítica ou mesoclítica podem ser ali identificadas também. Na prova que você trouxe, Sil, e que Michele trouxe também, tem uma questão em que ele pergunta se nós introduzirmos o adverbio ou não, a posição vai ser de próclise facultativa, de ênclise, então é necessário nós sabermos essas nomenclaturas. Importante também é avaliar o seguinte, o pronome pessoal do caso oblíquo, como ele ocupa a posição de complemento, pode ser de um complemento verbal. Correto? Nós vimos que, se for o pronome o e a, é complemento verbal objeto direto. Se for o li, complemento verbal objeto indireto. Tendo, no entanto, a seguinte observação, o li não ocupa somente posição de objeto indireto, ele pode ocupar a posição de complemento nominal e de adjunto adnominal. Lembram disso? Vamos lá. Uma questão também, muito relevante para essa questão, este quesito. Se o meu verbo terminar com R, com S ou com Z, recebendo o pronome oblíquo O, O, A, o verbo vai perder essas letras, mas haverá uma compensação, não haverá? O pronome O, O, A vai receber um L. E se nós finalizarmos com A, com E, com O ou com o I, A, Tu, estes aqui vão receber um assento. Aí vamos fazer a questão. Temos aí o verbo arranjar. Quem arranja, arranja uma coisa. Se quem arranja, arranja uma coisa, o verbo arranjar é de que tipo? Verbo transitivo, direto, vai pedir um objeto, direto. Uma dessas listas, objeto, direto. Posso colocar o li? Não, já anulamos. Fica aqui um convite. Gente, o que fica aqui? Eu estou dando informação sobre o convite. O convite fica aqui. Um convite é um objeto ou é um sujeito? Ele está querendo substituir por um pronome pessoal do caso oblíquo átono, que pode ocupar a posição de objeto. No entanto, a estrutura é um sujeito, não vai poder ser substituído por um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Listando as 100 coisas. Quem lista, lista uma. Que coisa é essa? As 100 coisas. Eu tenho, portanto, um verbo transitivo, direto. Eu vou poder apresentar listando as, porque o as é um pronome pessoal do caso oblíquo átono, que ocupa realmente a posição de objeto direto. Encontramos o nosso gabarito. Mesmo assim, vamos seguir observando as demais estruturas. Eu prefiro encarar a morte. Quem encara, encara uma. É objeto direto. Eu tenho encarar-lhe. Pode ser? Não. Se eu substituir pela estrutura adequada, vai ficar como? Encará-la. Por qual razão? Perde o R, compensa com L e terminou com A, tem um acinto. Fala muito, falta muito ainda. O que é que falta? Isso aí é um complemento ou isso aí é um sujeito? Eu estou dizendo que é alguma coisa? Que coisa é essa? Muito. Muito está no lugar do complemento verbal ou está no lugar da coisa acerca da qual estou informando algo? Então está na posição de um sujeito. Eu não posso apresentar esse ó. Qual é o problema nessa história toda, Marisa? O problema é que a mesma pergunta que nós fazemos para identificar o sujeito, nós fazemos para identificar o objeto. A diferença é que o objeto não é o elemento sobre o qual se informa. O sujeito é o elemento sobre o qual se informa. Essa dúvida vai acontecer muito, por exemplo, com o verbo existir. Existem muitas dúvidas. Muita gente boa diz que muitas dúvidas é o objeto do verbo existir. No entanto, eu estou dando informação sobre o quê? Sobre as dúvidas. Então, se eu estou dando informação sobre as dúvidas, isso aqui é sujeito. O verbo existir é um verbo intransitivo. Como um verbo intransitivo, ele não tem complemento. Belezinha? Posso ir, não posso? Ah, beleza, beleza. Transitivo indireto. O que acontece? Essa é uma dúvida bem recorrente para algumas pessoas. E o Tchala não se preocupa com isso, não. Você tem que observar que a preposição é uma estrutura que apesar de se conectar com um termo na sequência, ela é pedida pelo termo anterior. O artigo, ele não é solicitado pelo termo anterior. Ele acompanha o termo seguinte, concordando com esse termo. A preposição, ela não concorda, ela não flexiona de acordo com o gênero e o número. Ela vai somente conectar. O verbo precisar. Quem precisa, precisa? De. Eu preciso de um livro. De, vou colocar, de o livro. Só para você visualizar isso bem. Quem foi que pediu esse de? Foi o verbo precisar. Quem é que está possibilitando que esse o acompanhe o termo livro? Porque vai concordar. Então, dá para a gente perceber que este o, só lembro de você agora, é um determinante que se liga a um substantivo. E esse de é uma preposição que é exigida pelo verbo. E vai estabelecer essa conexão. Aí a preposição de, ela não varia. Ela não vai modificar em número. Ela vai contrair com o do. E é o o que modifica. Porque se por um caso nós tivéssemos aqui os livros, a contração aqui em cima, aqui em cima é do livro, não é? A contração aqui embaixo é dois livros. Foi a preposição que mudou? Não, foi o artigo que mudou. Então, quando você vai analisar se o verbo é um verbo transitivo e indireto, você tem que perguntar se ele requisita uma preposição. Se você precisar do livro, seria a preposição do livro? Não, seria um verbo, sendo precisar do livro, aqui existe a preposição de, mas o artigo o. Então, este verbo, ele não deixa de pedir o de. Sim. Sim. Eu não posso substituir um sujeito por um pronome pessoal do caso oblíquo átono. Isso aqui não é correto. O que eu poderia fazer é modificar a posição para ficar mais clara a relação de sujeito. Observando, por exemplo, muito ainda falta. Ainda muito falta. Muito falta ainda. Mas colocar o sujeito nessa posição preferencial que é antes do verbo. Basta mudar a posição preferencial, gente. Porque a gente gosta de escutar a seguinte organização. Sujeito e predicado. Se nós mudamos isso aqui, nos perdemos todos. A regrinha do li é quando li, no caso do li, objeto. Quando ele for um objeto indireto, em que o verbo esteja solicitando ou a preposição a, ou a preposição para. Nesses dois momentos. Mas não se preocupe não, nos demais exercícios a gente vai firmando cada vez melhor essas observações. Michele, como ela já foi minha aluna, ela viu a evolução dos meus materiais, dos meus módulos, né Michele? Aí Michele falou assim, Rose, esse módulo está tão diferente do anterior. Eu não tinha pego o novo e tentei acompanhar a aula pela internet com o módulo anterior. Eu desisti. Porque no módulo anterior, como eu havia comentado com vocês, as regras de colocação pronominal, as regras dos pronomes pessoais do caso oblíquo átono, elas estavam em mais de 10 slides. E aqui a gente consegue sintetizar para 4 slides. Então, se vocês querem fazer uma revisão do conteúdo que nós vimos de pronome pessoal do caso oblíquo átono, basta ler esses slides e tentar fazer alguns exercícios, porque está bem sistematizado, tá? Essa questão aí, vocês marcaram o quê? Letra D de dado? B de bola, ok. Quando a aranha tece a sua teia, ela faz sua teia com fios muito finos, de modo que os insetos não veem esses fios, tem acento aqui, só porque é uma questão de 2007, tá? E não conseguem desvecilhar-se desses fios. O pronome, ele é uma estrutura interessante porque ele substitui o nome, evitando, por conseguinte, uma repetição desnecessária. É uma repetição desnecessária aqui, não é? Nós temos que, para essa questão, aprendermos a visualizar funções sintáticas, as funções e as regras de colocação pronominal. Só vou recapitular, porque ainda não consegui fazer essa recapitulação com vocês ainda. Primeira observação é uma observação ligada a palavras de atração. As palavras atrativas. Quais são as classes gramaticais que atraem? A adverbio, o pronome indefinido, o pronome relativo, o pronome demonstrativo e palavras com ideia negativa. Elas vão atrair. Mas é a única regra que nós temos? Hã? A conjunção subordinativa. Como é que eu esqueço delas? E eu tenho a conjunção subordinativa. Quais são as próximas observações? Tipos de frases. Frase imperativa afirmativa exige o quê? Próclise ou ênclise? Ênclise. Exige ênclise. Toda vez que você tiver uma frase imperativa, eu tenho exigência de ênclise. Frase interrogativa, exclamativa e optativa exigem o quê? Próclise. Se eu tenho a preposição ên mais o gerúndio, eu tenho próclise. Se eu encontro um verbo no futuro do presente, no futuro do pretérito, sem palavra atrativa, eu tenho que encontrar o quê? Mesóclise. E aí vamos para a última observação, que é a observação relacionada às locuções verbais. Infinitivo e gerúndio, qualquer posição. Participio apenas antes do auxiliar ou antes do principal. Isso sem considerar que esteja ali iniciando uma frase. Ok? Ela faz sua teia. Ela faz fazer que tipo de verbo? Verbo transitivo direto. Quem faz, faz uma coisa. Que coisa é essa? Sua teia, objeto direto. Se é um objeto direto, eu posso colocar o li? Não. Corto aqui a letra A e a letra D. Eu posso pôr um ela? Não, porque o ela é um pronome pessoal do caso reto. Se estivesse precedido por preposição, seria um pronome pessoal do caso reto? Seria um pronome pessoal do caso oblico? Oblico tônico. Porque o ela faz, passa, linda, tabelinha do pronome pessoal do caso oblico tônico, tá? Mas aqui, como é um objeto direto, eu não posso colocar o ela. Ficamos entre as letras B e E. Não vem esses fios. Quem não vê, não vê uma coisa. É um verbo transitivo direto. E que coisa é esta? Que é um objeto direto. Este não aqui, além de ser uma palavra com ideia negativa, é o quê? Advérbio. E os advérbios, eles têm o poder da chamadinha. Meu pronome, portanto, tem que ficar em posição de próclise. Qual é a alternativa? Ainda não conseguimos identificar. E não conseguem desvencilhar-se desses fios. Não conseguem... Espera aí. É o V, não é? Vem eles, a gente já corta. E aí, nós temos a letra E. Os... Vem. Não conseguem desvencilhar-se desses fios. Desses fios, não conseguem desvencilhar-se deles. Belezinha? Deles é um pronome possessivo? Pergunta. Deles é um pronome demonstrativo? Deles é a contração da preposição de, mas o pronome eles. Só que a estrutura deles pode ser um pronome possessivo. O livro é dele. Ok? O livro é dele. Dele aí é pronome possessivo, não é uma contração. Agora, eu preciso de ele. Eu preciso dele. Aí não é um pronome possessivo. É uma contração de preposição com o pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Os vem é próclise. É próclise por quê? Porque o não, ele dá uma chamadinha. Não. O imperativo é quando nós nos referimos ao verbo. Ao verbo que dá uma ordem. O não é um advérbio. Quando eu digo eles não vêm, é diferente de veja. Tiala, veja isso aqui. Não é um pedido, não é uma ordem. Aí sim o meu verbo é no imperativo. Esta não é um tipo de frase. Este não é um tipo de frase que exige próclise ou êmplise. Eu tenho que observar justamente a palavra de atração. Qual é a próxima? Próximo slide, não é? Está correto o emprego de ambos os pronomes sublinhados na frase. Marcaram qual? É de escola? B de bola? Ori? Lembra do Nau do Rio? Uma vez nós estávamos conversando e aí ele falou assim Não, nem vou estudar. Eu falei assim, tem uma aula que eu acho que é interessante para você estudar. A César no Rio sempre cobra o conteúdo que é a aula de colocação pronominal. Ah não, de colocação pronominal? Manda aí uma pergunta que eu respondo. Porque eu estou sabendo. Aí eu passei para ele algumas perguntas. Mas perguntas estilo pegadinha. Que na prova a maioria das pessoas realmente erram. Gente, o menino ficou tão desesperado. Não é questão de saber ou não saber. É o fato de que para esse determinado conteúdo, você acaba focando apenas a regra das palavras de atração. Você não olha o cenário inteiro. Você tem que aprender a olhar o cenário inteiro. Eu achei que eu ia valorar. Porque assim, eu também era com o dia de 2008. Então tem pinho, né Sil? Tem pinho. Aí eu cheguei e disse, ou eu ouço que você está ficando bem mais difícil, ou eu estou ficando burra. O que você fala? Eu estou me desesperando. Não, mas você... É normal isso, Sil. Principalmente quando vai chegando o momento de prova. Marisa, ela está desesperada porque ela passou a fazer prova. Estou errada? É isso mesmo. Você passa a fazer prova e você passa a se deparar com o erro. Você passa a se questionar coisas que não se questionava antes. Antes você apenas fazia. Mas agora que você tem uma orientação, você se pune. Você diz assim, eu não posso errar. Como é que eu vou errar se eu estou estudando? Esse é o melhor momento. É o melhor momento. Porque esse momento ele gera dúvida. Ó, ele quer ambos os pronomes sublinhados. Gente, para fazer esse tipo de questão, você precisa ir no passo a passo. Primeiro passo é identificar funções. Porque um pronome, ele ocupa a posição do nome. Então você tem que saber qual é a função sintática. Segundo passo é identificar a regra. E nós temos quatro slides somente apresentando regra. Palavra atrativa, tipos de frases, preposição em gerúndio, colocação em locuções verbais e mesóclise. Então internalizar essas regras e chutar para o gol. Letra A. Não basta pensar na prevenção. Exercer-lhe. Quem exerce, exerce uma. É um verbo transitivo. Eu estou exercendo o quê? O lhe. Que ocupa a posição de um objeto direto. Pode? Então não sei porque está desesperado. É o dever que nos compete. O que compete, compete a alguém. Então eu poderia colocar a nós, compete, ou posso colocar nos compete. A nós seria um pronome pessoal do caso oblíquo tônico porque tem preposição. Mas ele optou por um pronome pessoal do caso oblíquo átomo que não precisa da preposição. Desesperadora essa frase? Não. Marcaram a B? Então ficamos B e E, não é? Eu vou olhar as outras, tá? Para depois olhar essas possibilidades. Quem aceita a barbárie, legitima ali. Quem legitima, legitima uma coisa. Ele está legitimando a barbárie. Esse lhe está na posição de objeto direto. Pode? Não. Quem lhe rejeita? Quem rejeita, rejeita uma coisa. Mas a gente fala isso. Ele lhe rejeitou. A gente não fala assim? E fala, soa bem pra caramba. Só que a prova sabe exatamente quais são os nossos vícios. E ela põe o quê? Os nossos vícios. Eu tenho quem rejeita, rejeita uma coisa ou rejeita alguém. Eu tenho um verbo transitivo, direto. Esse lhe pode estar na posição de objeto direto? Não. É desesperadora essa construção? Não. Diante das autoridades, devemos cobrá-las as providências. Quem cobra, cobra uma coisa de alguém. Ou a alguém, tá? Eu cobrei a você. Porque não poderia ser o di. Se fosse o di, não poderia colocar o li. Cobrar. Eu estou cobrando o quê? Providências. E eu estou cobrando a quem? Que está sendo resgatado pelo? Eu posso colocar o as, que é a posição de objeto. Que é um pronome para o objeto direto, na posição de um objeto indireto. Eu deveria colocar o quê? Cobrar-lhes. Ok? Com o R. Não perderia o R aí nesse momento. Nos casos de iminente violência, prevenir-lhes. Olha. Quem previne, previne algo. Está previnindo, previne algo ou alguém, né? Está previnindo o quê? A iminente violência. Então, tem um verbo transitivo direto. Esse lhes pode ficar aqui nessa posição. O que angustia não é exatamente o conteúdo. São as prévias para o conteúdo. Porque nesse momento, você precisa realmente saber classificação de verbo. Se você não sabe classificação de verbo, não consegue fazer uma questão como essa. Belezinha? Nosso gabarito não é a letra E. Mas é normal as pessoas ficarem na dúvida, tá? Entre a letra E e a letra B. Não é a letra E. A gente pode entrar com recurso próximo em relação à letra B. Se te prevines, o problema aqui não é nem da colocação em si. É da concordância. Porque se eu digo, se te prevines, esse si é uma conjunção. Olha onde é que está o pronome. É chamado pela conjunção subordinada. Quem previne, previne alguém. Estou previnindo a ti. Beleza. Não precisarás preocupar-se. Aqui, eu tenho segunda pessoa e aqui eu tenho terceira pessoa. Então, há uma inadequação na concordância entre esses dois pronomes, tá? Mas, infelizmente, quando nós pensamos em concordância, nós só pensamos em concordância verbal. Mas aqui, uma concordância nominal de pronome é relevante. Vamos analisar a letra B. Se a violência é indiscriminada, devemos repudiá-la. Quem repudia, repudia algo. Perdeu R, compensou com R e ganhou um acento. Submetendo-a à execração pública. Quem submete, submete alguém a outra coisa. Olha, à execração pública, eu tenho um acento grave indicando que houve fusão entre a preposição e o artigo. Significa, portanto, dizer que este A ocupa a posição do objeto direto a, belezinha, bonitinho, gabarito nosso. Indireto. Pedi essa aqui também, não é? Perdeu R e compensou com L. Essa aqui eu prefiro falar quando nós tratarmos um pouquinho, só um pouquinho sobre o pronome relativo. Pode ser? Porque ele aborda aqui o pronome relativo. Não me deixem esquecer. Não lembro. Aí eu tenho que... O resto é muito de repetição, tá? É muito igual à segunda questão que nós fizemos. Eu vou voltar para essa terceira. Vou pular só isso aqui, dos pronomes demonstrativos, e vou para o que de fato é essencial para nós. Não se preocupem porque eu vou retomar os demais. Eu só quero trabalhar com esses elementos mais relevantes para a prova. Pronome relativo, todo mundo achou? Ok. Pronome relativo. Meu xodó pronome relativo. Amo, 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 amo de paixão pronome relativo. É uma coisa incrível. Por que eu gosto de pronome relativo? Porque para você ter uma noção bacana de pronome relativo, você precisa de poucas coisas. Primeiro, coisa que você precisa. Uma noçãozinha de morfologia. Olha, a noção de morfologia nós já temos. Que é saber o que é um pronome. O que é um pronome, gente? Para evitar esse silêncio constrangedor, eu mesmo respondo. Pró significa para. Nome faz referência a um substantivo. Um pronome, portanto, ele está para um substantivo. Para quê? Ele vai acompanhar ou ele vai substituir. Morfologicamente, e morfologia é o estudo da forma analisando as características para o contexto. Morfologicamente, o pronome relativo, ele tem esse nome porque ele sempre substitui. Ele não vai acompanhar, ele vai substituir. E ele substitui para funcionar como um conectivo. Ele tem a responsabilidade de funcionar como um conectivo. Ele vai conectar duas informações. Gente, qual é a classe gramatical que passa para nós uma informação? O verbo. Cada informação eu vou poder chamar de oração. Então, quando o pronome que substitui o nome e introduz uma informação relativa a este nome, ele está funcionando como um conectivo entre orações. Belezinha? Deu para entender direitinho até aí? Ok. Conhecimento morfológico, nós já temos uma noção. Aí, nós vamos ter que ter noção de sintaxe. O que é sintaxe? A função desempenhada dentro de uma determinada construção. Para que essa palavra está aí nessa construção, dessa determinada maneira? Quando eu falo sobre sintaxe, eu estou falando sobre funções sintáticas. Sobre regência. Regência. Tia, ela já falou um pouquinho sobre regência hoje. Regência é quando você percebe que um determinado nome, um determinado termo, uma determinada palavra, requisita uma complementação, um adicional por meio de preposição. Então, essa é a preposição, a identificação dessa preposição é o que nós chamamos de regência. Se existe ou não existe uma preposição. Além desse conteúdo de regência, a gente precisa ter uma noçãozinha aqui de concordância verbal. Além de concordância verbal, nós temos que ter uma noção de classificação de orações. Calma, 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 porque, olha, é incrível. É um conteúdo do qual vocês saem da sala pensando, tomara que caia uma questão dessa. Porque apesar de nós precisarmos ter tantas noçõezinhas, é um conteúdo que não modifica o passo a passo. Você sempre vai fazer o conteúdo, as questões você sempre vai fazer da mesma maneira. Fazemos uma em cinco questões hoje. Na quinta questão, vocês vão perceber isso. Vocês vão se falar assim, pô, isso não muda. Tem que aparecer uma questão dessa lá na prova para eu conseguir acertar. Eu tenho que ter uma noção de orações, o que me leva à necessidade de interpretação de texto, de semântica. Por quê? Porque essa minha oração, introduzida por um pronome relativo, ela vai poder ser classificada como adjetiva restritiva ou explicativa. E eu sei, restritiva, eu sei que olhando assim parece muita coisa, não parece? Não parece muita coisa? Vou mostrar para vocês que não é. O primeiro pronome com o qual nós vamos trabalhar é o pronome que. Que sempre cai em qualquer prova. De qualquer banca, qualquer organizadora gosta de cobrar o quê? Ok? É fato. O que ele é muito cobrado, por quê? Ele pode ser um pronome relativo e pode ser, dentre outras coisas, tá? Vou marcar aqui para vocês só os mais relevantes pontos. uma conjunção integrante. Se ele for um pronome relativo, ele está relacionado com qual palavra? Pronome se relaciona com qual palavra? O nome. Só. Se vocês encontrarem um quê relacionado a um verbo, vocês podem chamar de pronome relativo? De forma alguma. Vocês não vão poder chamar. E vai acontecer da seguinte maneira, ó. Vou colocar uma frase bem simples e depois eu vou deixando as frases um pouquinho mais complexas, tá? Comprei o livro que a professora pediu. passo a passo primeiro passo para qualquer coisa que vocês vão fazer em língua portuguesa é identificar quantas informações a estrutura apresenta. E aí eu pergunto, como é que nós identificamos isso? Identificando os verbos. Identificando os verbos. Porque cada verbo implícito ou explícito passa para nós uma informação. Belezinha? Belezinha. Aí eu pergunto aqui, quantas informações nós temos? Duas informações. Primeiro passo, identificar as orações. Aqui é um A. Não parece, mas é um A. Informação, comprar. Informação, pedir. O pronome relativo é uma estrutura que serve como um conectivo. Falei isso, não falei? Se ele serve como um conectivo, ele vai ser um divisor de águas, não vai? Ele vai sempre separar as estruturas. Então, o segundo passo que eu tenho que dar é separar essas orações. Eu separo onde? Antes do quê? E aí eu pergunto para vocês, esta informação aqui que a professora pediu, é uma informação relativa a qual palavra? É uma informação relativa à palavra? Livro. Porque eu comprei o livro. E alguém vai me perguntar, que livro? Eu comprei aquele que a professora pediu. Esta informação é uma informação relativa à palavra? Livro. Qual é a estrutura que está ligando a professora pediu? A palavra comprei, a estrutura comprei o livro? É o quê? Este que funciona como um conectivo. Quem introduziu a informação relativa a um substantivo? Não anotem agora, por favor. Prestem atenção, por favor. Ok. Não funciona como um conectivo? Ele, isso não vai acontecer sempre não, tá? E nós vamos ver até uma questão em que não vai funcionar isso. Mas o grande macete dado é, todo o que, quando é um pronome relativo, poderá ser substituído por o qual ou a qual. Depende de com qual palavra ele está se relacionando. Isso é mentira. Toda vez, não. Mas em 85% das vezes, sim. Aqui eu posso substituir, não posso? Comprei o livro, o qual a professora pediu. Beleza, bacana. E a gente segue. Já sabemos que isso é um pronome relativo, realmente. Pronome relativo, eu também posso dizer que ele tem dois braços. Um dos braços serve para substituir. É o braço semântico. O outro braço, ele serve para se relacionar. Que é o braço sintático. O que vai acontecer? Esse meu braço aqui semântico, ele não substitui o livro? Olha, é o braço semântico. Que serve para substituir. E este braço é o braço sintático que serve para se relacionar. Ok? Belezinha? Mesmo, nem sempre ele se relaciona com o verbo. Mas, o grande fuxiqueiro de nossa vida é o verbo. É a partir dele que nós vamos ter que fazer todas as nossas análises. Quem foi que pediu? Não é a professora? A professora, por conseguinte, é o meu sujeito. O verbo pedir é que tipo de verbo? É um verbo transitivo direto. Como todo bom e velho verbo transitivo, ele vai pedir o quê? Um objeto direto. Aí eu pergunto, o que foi que a professora pediu? Então, o objeto direto do verbo pedir é a palavra livro. Quando eu disse que isso aqui é um pronome relativo, eu estou afirmando que ele sempre, cadê você? Substitui. Significa dizer, por conseguinte, que é ele que está funcionando como objeto direto do verbo pedir. Semanticamente, ele retoma livro. Sintaticamente, ele ocupa a posição do objeto direto. Deu para entender direitinho? Não se preocupem não, porque nós vamos fazer muito. Muito. Isso aí. Acho que é na sequência. Deixa eu ver. Aqui é um mapinha para vocês visualizarem. O pronome relativo que, que pode ser substituído por o qual ou a qual em 100% das situações? Não. Mas, na maioria das vezes, a gente vai conseguir fazer essa substituição. Ele tem dois braços. Um braço semântico, que é o braço da substituição. E está sempre relacionado com o substantivo. E um braço sintático, que é o braço da relação. E ele vai poder se relacionar com o verbo, um substantivo ou com um adjetivo. E ele pode, inclusive, gente, olha, ocupar diversas funções sintáticas. Belezinha? Posso seguir, não posso? Características aqui do pronome relativo. Ele resgata para substituir. Substituir. Ele resgata a ideia para fazer a substituição. Liga-se sintaticamente a um termo na sequência. A preposição, se houver uma preposição antes de um pronome relativo, ela é exigida por um termo que está na sequência. Porque a sintaxe dele é da sequência. E introduz uma oração que é classificada como adjetiva. que pode restringir ou pode explicar. Vamos, mais uma vez, verificar um exemplo. Fiz a receita de que você gosta. Fiz a receita de que você é fã. Aí, lá na prova, ele pergunta se a estrutura de que, nas duas construções, se elas estão exercendo a mesma função sintática, se tem a mesma classificação morfológica. Vocês diriam que sim ou que não? Duas pessoas dizem sim, não, não sei. Antes de dizer, o que você precisa fazer? O passo a passo. E o primeiro passo é identificar quantas informações nós temos. Quantas informações nós temos aí? Fazer e gostar. Gostar. Onde é que eu divido? Se eu encontro um que, este que vai ser pronome relativo ou conjunção. Por enquanto, nós estamos trabalhando com pronome relativo. Se eu encontro uma preposição antes deste termo, eu tenho que cortar antes da preposição. Se eu só encontro o termo, eu tenho que cortar no termo. Belezinha? Esta informação aqui é relativa a qual palavra? É relativa a palavra receita. Esta informação relativa a palavra receita está completando o sentido do que é uma receita ou está especificando qual é a receita? Especificando. Especificar não é dar uma característica? Qual é a classe gramatical que dá uma característica? O adjetivo. Então, aqui está funcionando como um adjetivo. Só que tem um verbo. Aí eu vou dizer que é uma oração. Está dependente de um substantivo. Não está dependente? Não é dependente de um substantivo? Então, há uma relação de subordinação. Eu vou dizer que é uma oração subordinada adjetiva que está restringindo, não está? Limita qual é a receita. Não é qualquer receita. É apenas aquela de que você gosta. Esta oração é uma oração subordinada adjetiva restritiva. E toda oração adjetiva é introduzida por um pronome relativo. Este pronome relativo, no caso aqui, nós temos como fazer a substituição por a qual. Não podemos? A gente pode. Em 85% dos casos, a gente está feito. O problema é que são os outros 15. ESAF só cobra os 15%. É incrível. Este que aqui é um pronome relativo que cumpre com sua função de introduzir uma informação relativa a um substantivo. E como todo bom e velho pronome relativo, o que ele tem? Dois braços. Um braço é o braço da substituição. O outro braço é o braço da relação sintática. Para nós analisarmos a relação sintática, nós precisamos iniciar a análise pelo verbo. Quem é que gosta? E se você gosta, você gosta de... Este verbo é de que tipo? Verbo transitivo indireto. Ele precisa de um objeto indireto. E aí eu pergunto. O objeto indireto do verbo gostar é a palavra receita? Não. É a estrutura de que? Que resgata o termo receita. Pronome relativo na posição de objeto indireto. Deu para entender direitinho? Vamos lá. Vocês vão ver que não vai mudar nada, 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 nada no passo a passo da análise da próxima frase, tá? Primeiro passo, qual é? Identificar os meus verbos, as minhas informações e separar essas informações. Eu percebo que esta estrutura aqui, ela é uma estrutura relacionada à palavra receita. Relativa à palavra receita, para especificar qual é a receita. Estou enganada? Não. Se é uma informação relativa a um substantivo para especificá-lo, a eis aqui é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva, introduzida por um pronome relativo. Nós podemos substituir, inclusive, novamente, por a qual. Só que este braço aqui é o braço semântico, não é? É o braço da substituição. Nós temos que prestar atenção agora no braço sintático. O meu braço sintático, ele vai começar a ser analisado a partir do... Mas ele não vai se relacionar somente com o verbo. Ele pode se relacionar com outro nome, como é o caso aqui. Você é fã. Quem é fã? É fã de algo ou de alguém. A palavra fã é verbo. Então, eu vou dizer que a palavra fã é um nome que não tem sentido completo. Este termo aqui funcionará, por conseguinte, como complemento nominal. E você é fã de quê? Não é da receita? Não é da receita que você é fã? A palavra receita está sendo substituída pelo quê? Porque a função do pronome relativo é a de substituir. Por conseguinte, este pronome relativo está funcionando como complemento nominal. E é por causa disso que de quê aqui em cima e de quê aqui embaixo não estão exercendo a mesma classificação morfo-sintática. Mas é a mesma classificação morfológica. O quê daqui e o quê daqui são pronomes relativos. Sintaticamente, são diferentes. Belezinha? Deu para atender direitinho? Não, de quê você gosta inteiro no objeto indireto não. É somente o de quê que substitui receita que é o objeto indireto. Entendeu? A estrutura de quê você gosta inteira é uma oração adjetiva. Dentro dela, como que substitui, ele vai ocupar a posição sintática do objeto indireto. Gente, é tão repetitivo o procedimento de resolução de questões ligadas ao pronome relativo que vocês saem de uma bateria de exercícios meio que felizes. Porque é muito repetitivo. E graças a Deus, graças a Deus, sempre cai na prova. E graças a Deus, graças a Deus, sempre tem um monte de gente que erra. Mas vocês vão errar? Muito bem. Eu vou apagar só a de cima porque eu quero fazer uma outra comparação. No início da apresentação dos pronomes, do quê pronome relativo, eu falei para vocês que o quê, ele é sobretudo cobrado em relação a pronome relativo e a conjunção integrante. Não foi? Não foi isso que eu falei? Pois bem. O que que significa... Vou dividir aqui porque eu vou precisar fazer a comparação. O que que significa a nomenclatura conjunção integrante? Vamos avaliar. Conjunção é um conectivo também. Só que não é um conectivo que substitui, como acontece com o pronome relativo. A conjunção, ela vai conectar duas informações também. Ou seja, você vai encontrar duas orações ali sendo conectadas. A palavra integrante, lembra o quê? O que que significa integrante? Integrar. Integrar não é deixar íntegro? Deixar íntegro não é deixar completo? Toda estrutura que ajuda a completar outra estrutura, está ajudando a integrá-la. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? Pois bem. Quando eu digo aqui, disseram coisas lindas. Eu tenho uma informação apenas, não tenho? O meu verbo dizer é que tipo de verbo? Quem diz uma coisa a alguém, mas eu só tenho uma coisa dita. É um verbo transitivo direto. O que que disse? Coisas lindas, que é o seu objeto direto. Este objeto está deixando a informação íntegra? Está deixando a informação completa? Sem essa estrutura a informação estaria completa? Não. Então a posição de um objeto direto é uma posição integrante. É uma posição que integra, que deixa completa a informação. Na construção, disseram que você é linda. Foi esse o exemplo que eu coloquei, não foi, Michele? Eu tenho aqui o verbo, novamente, dizer. Quem diz, diz uma coisa. É um verbo transitivo direto. E que coisa está sendo dita? Que você é linda. Está sendo dito somente você? Está sendo dito somente linda? Está sendo dito tudo isso, não é? Tudo isso. Isso é um pronome. E o pronome só substitui o nome. Este verbo é um verbo transitivo direto, que pede uma coisa. Que pede um complemento para deixá-lo íntegro. Não pede? Qual é a estrutura que está ajudando a introduzir essa estrutura que deixa o verbo íntegro? É o quê? O quê, portanto, ele vai funcionar como um conectivo, que eu chamarei de conjunção integrante. Por que que é conjunção integrante? Porque ajuda a integrar o sentido do verbo, introduzindo uma oração subordinada, substantiva, na posição de um objeto, direto. Belezinha? Este Q aqui é igual a este Q? Não. Aí vejam só. Tenho medo de que ela caia. Encontrei o Q? Eu vou encontrar um ponto de corte. Beleza? Vou dividir. Seja este Q conjunção integrante ou pronome relativo. Eu vou dividir as estruturas. Encontro aqui o verbo ter, encontro o verbo cair. Separo onde? Separo antes do de. Esta informação está completando o sentido do medo? Ou está especificando qual é o medo? Ah, então não é qualquer medo, não. Quando eu digo, eu tenho um vestido. Eu tenho um vestido de cetim. Tenho um vestido de cetim, especifica o tipo de vestido, não especifica? Agora, eu tenho medo. Eu quero saber o tipo do medo ou eu quero identificar o complemento do medo? Quem tem medo, tem medo de uma coisa. Quem tem um vestido, tem um vestido de um tipo. E quem tem medo, tem medo de uma coisa. Se eu tenho medo de uma coisa, eu tenho um complemento nominal. Eu não tenho uma característica do medo. Eu tenho um complemento do medo. Belezinha? Deu para entender direitinho? Eu encontro aqui, portanto, a estrutura que está na posição de um complemento nominal. Todo complemento não deixa íntegra a minha informação? Se deixa íntegra a minha informação, esse que é um pronome relativo? Esse que é uma conjunção integrante. E aí, se você quiser fazer o paralelo, eu fiz a receita da qual você é fã. Tenho medo do qual ela caia? Eu posso fazer isso? Não. Então, você tem condições de fazer esse comparativo e perceber que este que aqui é uma conjunção integrante que introduz uma oração na posição de um complemento nominal. Posso seguir? No momento em que você faz a substituição, lembra da frase que eu repito sempre? Se as palavras se comportam de formas diferentes, elas são diferentes. Esta aqui, eu posso substituir por do qual da qual? Esta aqui eu posso? Não. Esta aqui se relaciona com a palavra receita para identificar qual é o tipo da receita. A de cima não é o tipo do medo. Você pode colocar da qual você gosta? Você continua especificando o tipo de receita? Eu fiz a receita da qual você gosta. De que tipo é a receita? Porque a receita pode ser árabe, italiana. Você tem aí uma adjetiva. Aí você não tem uma conjunção. Você tem uma característica da receita. Aqui não é o tipo de medo. Porque você não vai ter variação. Eu fiz uma receita italiana. Eu fiz uma receita caseira. Eu fiz uma receita ruim. Então, você sempre tem tipos de receita. Eu tenho medo. Você não tem variação. Você sempre tem medo de uma coisa. Belezinha? Então, você consegue perceber que a palavra medo não tem sentido completo. Você pode também tentar fazer a substituição. Porque uma conjunção integrante, ela não vai poder ser substituída por o qual ou a qual. Beleza? Fica. Posso ir ao paraé? É porque nem sempre a substituição é possível. E tem uma questão, inclusive... Não sei se é uma questão da Iades. Opa, passei duas aí, não foi? Não, passei várias. Deixa eu ver uma coisa aqui. Depois disso... A próxima questão, a gente não consegue fazer a substituição. Vamos tentar fazer essa aqui. O conector que classifica-se diferentemente do que se destaca em coisas que você deve fazer em... Que engraçado, eles erraram a questão de colocação pronominal no enunciado. Porque o conector, o qual classifica-se... Esse que aqui é um pronome relativo e o pronome relativo faz o quê? Atrai, dá uma chamadinha, deveria ser posição de próclise, mas enfim. Do que se destaca em coisas que você deve fazer. Ele está destacando esse que aqui, ok? Rose, você disse que o quê? Pronome relativo ou conjunção está sempre entre duas orações. E aqui eu só tenho um verbo. Uma locução verbal, deve fazer. Eu devo desconsiderar? Não. A questão é que ele pegou fragmento, tá? Tenho esta informação que você deve fazer, que é uma informação relativa à palavra coisa. Coisa que, portanto, é um substantivo. Está completando o sentido ou está especificando qual é a coisa? Está especificando. Então, se está especificando, esse que realmente é um pronome relativo. Aí a gente tira a prova dos nove. A gente faz a substituição. Coisas às quais você deve fazer. Beleza, é um pronome relativo mesmo. Pronome relativo, ele tem o quê? Ele tem dois braços. Um braço semântico, que é o braço da substituição. Um braço sintático, que é o braço da relação. Se houver alguma preposição aqui antes do pronome relativo, quem é que está pedindo? Uma palavra na sequência. Porque a preposição é uma relação sintática. Beleza? Você deve fazer. Quem deve fazer, deve fazer uma? Esse verbo é um verbo transitivo, que pede por conseguinte um objeto. E que coisa você deve fazer? Coisa que é resgatada pelo quê? Pronome relativo na posição de objeto direto. Belezinha? Posso ir? Vamos lá. A pergunta, a gente não consegue identificar pelo enunciado, se ele está querendo igualdade total de função e de classificação orfológica. Então, nós vamos ter que analisar todas as alternativas mesmo. Pelo menos três alternativas nós temos que analisar. Eu que não apostei na mega cena. Separo aqui, não é? Há uma coisa que eu precisava antes de continuar a falar com vocês. Nós vimos até agora uma estrutura de pronome relativo que conecta uma informação inteira, outra informação inteira. Eu fiz a receita. Que receita? De que você gosta. Não foi assim que nós arrumamos? Mas existe uma outra forma de arrumação de uma oração adjetiva. Existe uma arrumação que nós chamamos de estrutura intercalada. O que que lembra a palavra intercalada? O que que é algo intercalado? É algo misturado, é algo que interrompe. Então, o que que vai acontecer uma estrutura intercalada? O rapaz é lindo. Aí vocês vão me perguntar. Oxi, Rose. Que rapaz. E aí você encontra aqui, ó. O rapaz que conheci é lindo. Essa estrutura que conheci não está interrompendo a minha informação principal? Minha informação central é que o rapaz é lindo. E aí no meio dessa informação eu tenho uma estrutura intercalada. A estrutura que conheci. Eu vou fazer a análise da mesma forma que fiz a análise nas outras. Isso aqui é um ponto de corte. Não cortei aqui? Só que eu tenho que ver um verbo para o rapaz. O verbo para o rapaz é qual? É lindo. Aí eu vejo essa estrutura que qualifica o rapaz. Que caracteriza para restringir. Eu estou tratando de qualquer rapaz? Eu estou tratando daquele que conheci. Há uma especificação. Não. Não porque o vocativo não tem verbo. Você poderia até perguntar se funciona como aposto. Porque o aposto caracteriza. Só que como tem verbo, eu tenho a obrigação de chamar de oração. É uma informação dependente da palavra rapaz. Então, eu vou dizer que ela é uma informação subordinada. Como caracteriza o rapaz especificando? Eu tenho a oração subordinada adjetiva. Como restringe? Oração subordinada adjetiva restritiva. Introduzida, portanto, por um pronome relativo. Aí, o que vai acontecer? Esse que, ele pode ser substituído por o qual? O rapaz. O qual conheci é lindo. Então, realmente, pronome relativo. Conheci. Quem conhece? Conhece algo ou alguém. É um verbo transitivo direto. O que pede por conseguinte um objeto? O objeto direto de conhecer a palavra rapaz. Verdade? O objeto direto do verbo conhecer a palavra rapaz. Verdade? Não. Porque o pronome relativo, ele sempre substitui. Belezinha? Ok. Letra A. Eu que não apostei na mega-sena. Vocês conseguem perceber que depois daqui tem outra informação, não é? Essa informação que não apostei na mega-sena está restringindo quem sou eu ou está apenas explicando? Porque eu não preciso especificar quem sou eu. Eu, que não apostei na mega-sena, é por esta informação explicar que eu tenho a vírgula. Se eu encontrar uma informação que restringe, a restritiva, ela é sem vírgula. E a explicativa, ela é com vírgula. Ok? Belezinha? Ok. Esse que é um pronome relativo? Porque você não consegue substituir por o qual ou a qual. Mas esse que é um pronome relativo. Não, eu gostei dessa questão porque mostra claramente que o macete desgraça a nossa vida. Porque assim, a gente não consegue fazer a substituição por o qual ou a qual não soa bem. Aí, por não soar bem, nós tendemos a dizer que não é um pronome relativo. Mas vejam a lógica. Esta informação é uma informação relativa à palavra? Eu está numa posição de um substantivo. Então, a informação introduz uma explicação para um substantivo. Esta informação é introduzida por conseguinte, por um pronome relativo. Se você substituir o eu e colocar Marise, a qual não apostou na loteria, aí você consegue. Mas a maioria das pessoas acham que não pode, tá? Porque só olha o que está escrito mesmo. Por isso que eu opto por apresentar para vocês a finalidade de um pronome relativo. Introduzir uma informação relativa a um substantivo já apresentado. Belezinha? Esse que, que nós já vimos ser um pronome relativo Relacionado à palavra eu, tem o braço semântico. O braço sintático tem que começar a ser analisado a partir do verbo. Quem foi que apostou na megacena? Não foi eu? Eu apostei na megacena. Mas a palavra eu é o sujeito do verbo apostar? Não. Porque a palavra eu está sendo substituída pelo termo Que, pronome relativo, na posição de sujeito. Belezinha? Vou seguir. Coisas que a gente precisa, porque precisa fazer. Eu vou separar onde? Onde é que eu separo? Antes do que? Coisas. Esse que aqui pode ser substituído facilmente por as quais, né? Coisas, as quais a gente precisa, porque precisa fazer. Beleza. Eu tenho um que aqui, que já sei ser um pronome relativo. Mas nós ainda não sabemos se ele quer identificar função ou classificação apenas. Então, a gente tem que terminar de fazer a análise. Este que, pronome relativo, está se relacionando com o verbo precisar. Não está? Não está relacionado com o verbo precisar? Coisas que a gente precisa. Quem precisa, precisa de algo. Este verbo precisar é de que tipo? Verbo transitivo indireto. Ele exige para nós um objeto indireto. Mas cadê a preposição? Ele deixa de ser um objeto indireto somente porque a preposição não está escrita? Não. Não está escrito aqui, porque na informalidade nós tendemos a não colocar a preposição. Por exemplo, o gato que gosto fugiu. Ninguém diz o gato de que gosto. Nem pensei no gato das duas pernas. Dizendo o gatinho mesmo. O gato de que gosto fugiu. Gente, nós falamos assim? Não. Mas só porque nós não falamos assim, significa dizer que não está de acordo com a norma culta? A norma culta exige a preposição. O gato de que gosto. Porque o verbo gostar pede uma preposição. Coisas de que a gente precisa, porque precisa fazer. Não tem a preposição, mas mesmo assim esse que, que é um pronome relativo, está na posição de um objeto indireto. É só a informalidade que permite que não se coloque a preposição. Não. Na primeira, não. Porque aqui é só uma explicação. Lugares que você deve conhecer. Olha, encontramos duas estruturas que são estruturas de pronome relativo. Mas cada uma das estruturas está exercendo uma função diferente. Então, se nós encontrarmos uma terceira estrutura pronome relativo que coincida com a função desta aqui, aí a gente já consegue perceber que o que ele está pedindo é a classificação tanto da função quanto da classificação. Beleza? Terceira, diga, gata. Aqui é objeto direto. Aqui foi objeto indireto. E aqui esse que foi o quê? Objeto direto. Ele quer que se classifique de forma diferente. Mas não sabemos se ele quer a classificação morfológica ou se ele quer a morfológica e a sintática. Por isso que é necessário que nós analisemos as demais estruturas. Lugares que você deve conhecer. Divido aqui. Quem conhece, conhece, conhece... Perdão. Essa informação é uma informação relativa ao termo lugares. Introduzida por conseguinte por um pronome relativo. Posso, inclusive, substituir por os quais. Lugares os quais você deve conhecer. Se eu tenho um pronome relativo, ele tem dois braços. Um braço é o braço semântico, o braço da substituição. O outro é o braço sintático, o braço da relação. Eu tenho que prestar atenção no que está na sequência, portanto. Você deve conhecer. Quem deve conhecer, deve conhecer uma coisa. Este verbo por conseguinte pede um objeto direto. Direto é um verbo transitivo direto. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não posso? Ok. O que você deve conhecer? Lugares. Então, o objeto direto do verbo conhecer é o termo lugares? Não. É o termo que substitui. Então, pronome relativo na posição de objeto direto. Belezinha? Mesmo assim, nós já podemos responder a questão. É um tipo de questão que você tem que fazer tudo. Rose, mas gasta muito tempo. Não gasta não. Você bate o olho e faz. Mas isso depende de treinamento. Por que você bate o olho e faz? Porque você olha o pronome e verifica com qual palavra ele está se relacionando e o que está na sequência. Olhou, viu isso, respondeu. Até agora é a B, porque tem função diferente. Os 100 pratos que você deve provar? Que você deve provar especifica os pratos. Não especifica? É introduzido por um pronome relativo, não é? Deve provar, tem dois braços aqui, se ligando ao termo provar. Quem prova, prova uma coisa. É um verbo transitivo direto que pede por conseguinte um objeto direto. Qual é o objeto? A palavra pratos? É a palavra que, que por ser um pronome relativo, substitui na posição de objeto direto. Por enquanto, ainda é a letra B. Mas aí nós vamos para a letra E. Um apressadinho já marca a letra B, tá? Mas nesse tipo de questão não dá para ser apressadinho. Você tem que fazer mesmo, analisar mesmo todas. Terem a certeza absoluta de que você vai morrer. Tanto neumático isso, mas o teste está bonitinho, tá gente? O que é que eu faço primeiro? Dividir. Vejo que aqui eu tenho duas informações e eu vou dividir antes do de. Por que eu divido antes do de? Porque se eu encontrar pronome relativo ou conjunção, eu tenho um ponto de corte. Encontrei uma preposição antes desses elementos, é antes da preposição que eu vou dividir. Então eu divido aqui. Essa informação, ela está ligada a qual palavra? A palavra certeza. Especifica ou completa? Completa. Porque se especificar, dá um tipo. Se completar, eu tenho uma coisa. Quem tem certeza, tem certeza de uma coisa. Então, essa estrutura, não, não é verbo, não. Certeza é um substantivo. Esse substantivo, certeza, tem sentido completo? Quem tem certeza, tem certeza de uma coisa. Se não tem sentido completo, pede o quê? Complemento nominal. O quê que introduz um complemento nominal? Complemento nominal não deixa íntegra a informação? Esse quê que introduz um complemento nominal, ele vai ser chamado, portanto, de conjunção integrante. Porque ele integra. Tem um verbo. Então eu tenho a obrigação de chamar essa estrutura de quê? De oração. Se é integrante, ela é subordinada. Se é um complemento, é a posição de um substantivo. Como é o nome dessa estrutura? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Então, introduzida por uma conjunção integrante. Belezinha? Beleza. Vamos para a próxima. Nessa próxima, os meninos ficaram na dúvida. Letra... Não, letra E. Vou voltar até, viu? Muito obrigada, Rosa. Por que a letra E? Porque todas as outras, em todas as outras, eu tenho um pronome. E na letra E, eu tenho uma conjunção. Eles foram muito espertos porque na letra B, ele colocou um pronome relativo em outra função sintática. Então, o apressadinho vai marcar, vai ver pelo menos três e vai dizer, a que muda é a que apresenta um objeto indireto. E na última, você encontra justamente uma conjunção. Não, porque eu falei sujeito? Se eu falei, deixa eu retificar. Quem apostou na Mega Sena? Eu. Ah, é, gente, menina. Foi a culpa dela. Na primeira, porque quando ela falou, ela falou assim, esse que aí é um objeto. Eu falei assim, é, é objeto. Não. Não. Porque aqui, ó. Obrigada, né, Ulisse? Porque senão eu ia deixar passar. Quem apostou na Mega Sena? Quem é que está resgatando eu? Então, esse que está na posição de um sujeito. Mas quando você me perguntou, como nós tínhamos visto muitos objetos, eu acabei internalizando o objeto mesmo. Culpa dela, viu? Culpa dela. Olha, essa aqui, essa aqui, os meninos ficaram na dúvida entre ser esta estrutura ou esta estrutura. Tanto faz. Nós vamos analisar as duas estruturas, tá? A estrutura destacada, a primeira ou a segunda. A primeira, o primeiro o quê? É o quê? É um pronome relativo? Silêncio não é legal. Olha, por que que não é legal? Só não é legal porque é a segunda questão que nós estamos fazendo. Eu falei que nós vamos fazer cinco, não falei? E com cinco questões, vocês já ficam bem afiadinhos em relação ao conteúdo. Mas, é a segunda, ainda não estamos afiados. Questão de pronome relativo é a questão que você consegue fazer no olho. Mas, vai entrar, não se preocupe, não. Não. Não vai dar para você ficar chutando, gente. Não vai dar para ficar chutando, a gente tem que fazer. Ó, diga o que quero ouvir. O que é um pronome relativo mesmo? Eu posso representar o pronome relativo assim, não posso? Ele tem dois braços, aqui é um pronome relativo. Ele sempre se liga a uma estrutura que é um substantivo ou um pronome. Porque o pronome substitui o nome, tá? Então, aqui vai ter pronome ou substantivo. Se for o que, aqui eu posso ter um verbo, posso ter outro substantivo, ou posso ter um adjetivo sem sentido completo. Ou um adverbo também sem sentido completo. Mas, o importante é perceber que este pronome relativo, ele sempre substitui, ele vai servir sempre como um conectivo e ele introduz sempre uma informação relativa a A. Portanto, ele conecta uma oração que vai ser classificada sempre como uma oração adjetiva. Essa oração adjetiva, ela pode ser percebida como uma explicativa ou como restritiva. Até aqui, belezinha? Até aqui deu pra ir, não é? O problema é que nós precisamos mesmo fazer exercício. Para internalizar o passo a passo. Nós vimos também que todo pronome relativo é um ponto de corte, não vimos? Não vimos isso? Se houver uma preposição, o de, o para, o a, o ponto de corte vai ser no pronome relativo ou vai ser antes da preposição? Antes da preposição. Mas eu tenho que conseguir visualizar a preposição. Bom, na construção, diga o que quer ouvir, esta informação aqui tem quantas, esta estrutura tem quantas informações, tem quantos verbos? O dizer e o quero ouvir, duas informações, aqui é uma locução verbal. E eu tenho que seguir o passo a passo. Vim que eu tenho duas informações, faço o quê? Corto. E eu corto onde? Antes do quê? Porque eu vou cortar antes do pronome relativo ou antes de uma preposição. Eu tenho uma preposição antes do quê aqui? Eu tenho um O. Ok? Por que nós não conseguimos enxergar? Porque nós não aprendemos que este O não precisará ser apenas classificado como artigo ou pronome pessoal do caso oblíquo. O O pode ser um pronome demonstrativo, quando ele puder ser substituído por aquilo ou por aquele. No caso aqui, eu substituo por aquilo. Se eu vejo somente o O, eu não vou conseguir substituir esse Q por o qual. Diga o qual quero ouvir. Vou conseguir? E a primeira coisa que me vem à cabeça é o quê? Não é um pronome relativo, porque eu aprendi o macete. Eu aprendi o macete de que eu posso, num pronome relativo, sempre substituir. Sempre? Não. Na maior parte das vezes, como nós vimos até agora. Mas neste momento eu não vou poder. Quando eu substituo o O por aquilo, diga aquilo o qual quero ouvir. Então eu consigo perceber que este Q é realmente um pronome relativo. E se eu tenho um pronome relativo, esta informação, ela é chamada de oração subordinada adjetiva. Eu estou especificando o que é aquilo? Não estou especificando? Se eu especifico, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. E aí você tem o seguinte. O verbo dizer. Quem diz diz uma. Este verbo, portanto, é um verbo transitivo que pede um objeto direto. Qual é o objeto direto? O O. Que está sendo especificado pela oração adjetiva. Então este O, que é um pronome demonstrativo, está na posição do objeto direto. Belezinha? Ainda não. Tem coisas piores no mundo. Esse que está depois desse O. O que ocorreu de fato foi. Eu posso substituir esse O por aquilo que ocorreu de fato. Aquilo o qual ocorreu de fato. Então esse que aqui vai ser um pronome relativo. Então eu não posso, já que eu sei que eles gostam de cobrar essa estrutura, eu não posso dizer para vocês que simplesmente fazer a substituição do Q por o qual a qual resolve o nosso problema. Resolve? Não. Já a segunda estrutura que não resolve, né? Enfim, no fim desta canção. Aqui é o processo que acontece com as provas da César Anjil. Ela faz isso aí, essa divisão. O que ocorreu de fato foi um processo difícil e conflituado em que pouco a pouco a visão inovadora veio ganhando terreno. Em que, com o qual pouco a pouco, no qual pouco a pouco, tem uma relação aí também de pronome relativo. Nas duas estruturas, encontro um pronome relativo sendo apresentado. No olho, a gente consegue resolver essa questão. Rápido, rápido, rápido. Esse Q está relacionado com? É pronome relativo? Pronome se relaciona com? Nome. Substantivo. É pronome relativo? Não. Q se relaciona com? Ocorre. É pronome relativo? Q se relaciona com? Achar. É pronome relativo? Q se relaciona com? Demonstrar. É pronome relativo? Não. Mesmo que você não saiba que isso é pronome relativo, às outras estruturas, você tem certeza de que não são pronome relativo. Então, você marca a letra B. Aqui. Exatamente. Você não consegue. Não consegue. Por isso que eu evito falar, primeiro, sobre a substituição. Eu primeiro dou a funcionalidade. Para que serve um pronome relativo? Para introduzir uma informação relativa a um substantivo ou a um pronome. Restringindo ou explicando. Depois eu digo... Exatamente. Exatamente. Mas isso acontece com o ó, com o ás, o ós. Bom, agora eu vou analisar. Agora eu vou analisar. Eu preciso analisar. Não necessito dizer. Quem não necessita dizer, não necessita dizer uma? Verbo transitivo. Que vai precisar por conseguinte de um objeto? Tudo isso é objeto direto? É, não é? Não necessito dizer? Isso. Só que tem um verbo. É uma oração na posição de um objeto direto. Portanto, esse que é uma conjunção integrante. Estou errada? Não. Ocorre que essa certeza... O que ocorre? O que ocorre? Que essa certeza pode induzir a outros erros. Não é isso que ocorre? Essa informação... Essa estrutura não é a coisa sobre a qual eu estou informando algo? O que ocorre? Qual é a posição sintática da coisa sobre a qual eu informo algo? É a posição de um... Objeto? É a posição de um... Sujeito. Sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. Que essa certeza pode induzir a outros erros. Ocorre. O verbo ocorrer é um verbo intransitivo. E o seu sujeito é uma oração. Neste caso. Portanto, isso aqui é um pronome? Não. É uma conjunção integrante. O de achar que... Quem acha, acha uma... Quem acha, acha uma... Coisa. Este verbo é um verbo transitivo... Direto. Que pede o objeto... Introduzido pelo que... Significa dizer que eu tenho uma conjunção... Integrante. Integrante. Quem demonstra, demonstra uma... Coisa. Verbo transitivo direto. Que tem este Q introduzindo o objeto direto. Portanto, este Q é uma conjunção integrante. E aí, a mesma ação que nós fizemos para avaliarmos o Q de cima, da frase acima, nós vamos fazer para avaliarmos este Q aqui de baixo. Poucos eram... Poucos eram... Aqueles... Aqueles... Aqueles os quais questionavam. Perceberam? É um pronome, portanto, relativo que resgata o OZ aqui. Esse Q, pronome relativo, tem dois braços, ok? Um braço que se liga a OZ e um braço que se liga a questionar. Quem é que questionava? Não eram aqueles? Resgatados pelo Q? Então, o Q está na posição de sujeito. Belezinha? Belezinha? Vamos lá. A questão é que não muda nada. Nós fizemos alguma coisa diferente? Fora a identificação de que o O é aquele ou aquilo. O resto, tudo igual. Gente, para continuar, eu preciso falar sobre... Só façam uma alteração aqui. Tirem esta observação final deste slide. Você não pode, você não trouxe. Aqui, a única função é de adjunto, adnominal com ideia de posse. Uma outra estrutura importante para pronome relativo é a estrutura cujo e cuja. Muito importante é salientar o seguinte. Dez. Dez e ainda faltando tempo. Louca para ir até dez e meia. Rola? Não. Encontrei as crianças cujos pais são meus amigos. Eu nunca fui para uma festa de quinze anos. Meus pais não me deixavam porque terminavam tarde. E aí, minha amiga da escola, a filha vai completar quinze anos. Hoje, eu vou para os quinze anos. Estou tão emocionada. Da minha vida. Aí, Vitória falou assim, eu estou meio com dor de cabeça. Você vai. Que eu não vou faltar. Olha, cujo e cuja são pronomes relativos também. O que o pronome relativo faz? Pelo avançado horário, eu mesmo respondo. O pronome relativo introduz uma informação relativa a... Sempre. Qualquer tipo de pronome relativo. A diferença do pronome relativo cujo, para o pronome relativo que, é que o que ele precisa resgatar um substantivo. Lembram que eu falei isso, não falei? Ele substitui um substantivo. Mas ele pode se relacionar sintaticamente a qualquer outra classe gramatical, verbo, substantivo, adjetivo. O cuja não. Então, você, antes dele, vai encontrar um substantivo. E depois dele, vai encontrar outro substantivo. E a relação que ele estabelece é sempre uma relação de posse. Sempre. Pergunto aqui para vocês. Os pais são de quem? Os pais são da criança. Então, eu tenho o possuidor e o possuído. Numa relação de... o quê? O possuidor e o possuído num filme de terror. Em que há uma relação, portanto, de posse. Como relação de posse, o cujo só ocupa uma função sintática. A de adjunto adnominal. Porque o adjunto adnominal, ele dá uma posse, dá uma matéria, dá uma ideia de origem. No caso do cujo, sempre dá uma ideia de posse. Belezinha? Vimos aqui esses dois braços também para o pronome relativo cujo. E nós precisamos identificar outras observações. Aqui, entre o meu pronome e o segundo substantivo, eu não posso ter, olha, sem artigos, nem preposições. Não posso ter. Então, é visual mesmo. Responder uma questão, olhou a questão, viu um artigo aqui no meio? Já eliminou. Vi um verbo aqui, já eliminou. Porque o cujo ou cuja só podem estar entre dois substantivos e não pode ter artigo nem preposição. Este braço, ele é o braço sintático, não é? Lembram? Até para o quê? Ele é o braço sintático. Sendo o braço sintático, ele vai estabelecer concordância. Não chega a ser a questão de redundância, não. É porque você não pode ter determinante mesmo. Porque ele já determina. Você tem aqui essa relação, que é uma relação de concordância, mesmo que crianças é um substantivo feminino. Ele substitui crianças, mas ele concorda com pais. Porque a concordância é com o braço sintático. Uma outra observação. Caso haja, havendo aqui preposição, ela é pedida, opa, pedida por termo na sequência. Sempre, tá? Se houvesse aqui uma preposição, é porque na sequência eu teria um termo que requisitasse preposição. Este é o gráfico. Este é o mapinha para o pronome relativo cuja. Sempre assim com essas observações que vocês vão ter que analisar. Posso colocar um outro exemplo? Por exemplo, dessa vez com preposição? Hã? Sempre. Porque os pais, os pais são da criança. Tá? Posso ir? A receita Passo a passo. Qual é o primeiro passo? Separar. E eu sempre separo em pontos estratégicos. Se eu encontrar uma conjunção ou um pronome relativo, eu tenho um ponto de corte. Mas se eu tenho uma preposição, o ponto de corte é antes da preposição. Eu encontro cujas aqui, não encontro? Este A é uma preposição. Vou ter que cortar aqui. Só que quando eu corto aqui, receita fica sem informação. Cadê a informação da receita? Poxa! Aqui foi perdida. A informação é que a receita foi perdida. Eu estou me referindo a qualquer receita? Eu estou me referindo àquela, a cujas fórmulas me referi. Essa informação especifica a receita, não especifica? É introduzida por um pronome relativo. Que introduz informação relativa para explicar ou para restringir um determinado substantivo. Entre o meu pronome relativo cujo, ele tem que ficar entre dois substantivos. Receita é um substantivo. Fórmulas é um substantivo. As fórmulas são da receita. Belezinha? Este meu braço sintático é o braço da concordância. Beleza? Este braço semântico é o braço da substituição. Aí eu pergunto para vocês o seguinte. O cujas está estabelecendo uma relação de posse? Entre dois substantivos? Eu tenho algum artigo aqui? Não. Esta preposição é sempre pedida pelo que está na sequência. Quem se refere, se refere a algo. Por isso que eu tenho uma preposição lá. Belezinha? Podemos fazer um exercício? Belezinha. Aquele exercício que eu falei que não iria fazer. É qual slide mesmo? Aqui é um mais. Vocês chegaram a fazer essa, não é? Marcaram qual? Bessinha. Bessinha. Na família do autor, romances eram lidos livremente. Ele quer o correto. Quanto aos filmes, todos também assistiam Nus. Assistiam nos dá a impressão de que está assistindo a nós. Então, para evitar essa ambiguidade, deveria ser um pronome pessoal do caso oblíquo, tônico. A nós. Quando o autor leu o romance O Caçador de Pipas, de cujas páginas tanto se agradou, observou, absorveu o sentido universal da história narrada. Reparem só, viram que tem uma vírgula aqui? Ele precisa especificar o romance O Caçador de Pipas? Ou este romance já está especificado? Precisa especificar? Você já sabe qual é o romance. Então, esta informação aqui, ela não restringe, ela explica. E é por isso que está entre vírgulas, tá? Esta construção tem um cujas. As páginas, elas são do romance. Relação de posse. Uma relação de posse em que a concordância se faz com o segundo substantivo, apesar de ter resgate com o primeiro. Primeiro, existe aqui algum artigo ou preposição? Não. Aqui tem uma preposição. E a preposição que está antes do pronome, ela tem que ser pedida pela sequência. Na sequência, tanto se agradou. Quem se agrada, se agrada de. E é por isso que a preposição está aqui. Deu para entender direitinho? Acertou bem bacaninha. Você marcou a letra B, né? Mesmo assim, vamos analisar as demais, tá? Muitos depreciam as ficções, mas não o autor do texto. Que lhes considera essenciais para a formação de um indivíduo. Quem considera, considera uma coisa, objeto direto. Esse lhes pode ficar aqui? Não. Admirar um romance de Doutor Ievski, de cujo valor ninguém contesta? Olha, cujo está relacionado com romance e com valor. O valor é do romance, relação de posse. Essa concordância é com romance, não tem nenhuma preposição nem artigo, mas eu tenho que analisar se alguém, algum elemento na sequência requisita esse D. Ninguém contesta? Ninguém contesta a uma? Tem preposição sendo pedida? Então, eu não posso colocar esse D aqui. Rememorando os hábitos de sua família, louva-lhes o autor como estímulos essenciais para a formação do leitor. O verbo louvar é um verbo transitivo, direto. Quem louva, louva algo. Só que quando essa coisa louvada for a palavra Deus, ele tem preposição, o objeto. Fica louva a Deus, mas só quando é a palavra Deus. Se for outra palavra, é um verbo transitivo, direto, e não tem objeto direto preposicionado. Esse lhes, ele, portanto, não pode aparecer. Porque, na sequência, admirar um romance não exclui. Dentro dessa estrutura aqui, Tiala, alguma palavra requisitou de? Não. Então, a gente não pode nunca, nunca, nunca esquecer do gráfico. Encontramos o pronome, se encontrarmos uma preposição aqui, é porque uma palavra, na sequência, requisitou essa preposição. Se ninguém requisitou, não pode. Vou fazer mais uma questão. Gostaria de que vocês tentassem fazer algumas outras questões em casa. A expressão com que frente corretamente à lacuna da seguinte frase. Bom, se eu tenho lacuna aqui, ponto de corte. Os fios são praticamente invisíveis. Eu estou falando de quais fios? Daqueles que se vale a aranha para tecer sua teia. Quem se vale, se vale de algo. Então, aqui eu tenho que colocar o de que se vale a aranha. Belezinha? Belezinha? Posso ir? As mais duras leis da natureza, ponto de corte, são ditadas pela necessidade de viver e de morrer. Viram que eu tenho vírgulas aqui? Por que eu tenho vírgula? Porque eu não preciso especificar as leis. Eu já estou especificando, dizendo que são as mais duras leis. Olha, é importante eu frisar para o seguinte. Se eu digo para vocês... Os alunos que estão cansados, querem ir e ir embora. Bom, se eu puser uma vírgula aqui e outra vírgula aqui, eu mantenho correção em sentido? Mantenho correção em sentido? Eu posso até manter correção, mas eu não mantenho sentido. Coloquem isso na cabeça. Se o concurso afirmar que se mantém correção em sentido, você nem precisa pensar duas vezes. Você já disse que está errado. Mantenho correção. Rosa, e por que que muda o sentido? Eu tenho aqui seis alunos. Se eu quiser dizer que apenas dois alunos estão cansados e apenas dois alunos foram embora, eu não posso colocar vírgula porque eu estou restringindo. Especificando. Quando eu especifico, eu não coloco vírgula porque eu não posso separar o que é essencial. Se eu disser que todos os alunos estão cansados e todos eles foram embora, aí eu coloco vírgula. Por incrível que pareça, as pessoas acham que é o contrário. O que que acontece? Com vírgula, todos. Sem vírgula, alguns. Então, eu mudo aí o sentido. Belezinha? Posso ir, não posso? Eu tenho aqui as vírgulas porque eu não preciso especificar. Já está especificado, eu estou apenas explicando. É impossível para nós combater. Quem combate, combate uma coisa. Peraí, peraí. Não posso colocar cuja, não. Porque aqui eu tenho um verbo. É porque eu tenho que ver com qual elemento ele está se relacionando. É, eu estou procurando qual é o sujeito do é impossível, mas o termo lá está se relacionando com combater e não com o é possível. Então, vai ser o que mesmo? Que é impossível para nós combater. Quem combate, combate uma coisa. Nós estamos combatendo as mais duras leis da natureza. Substituído aqui o termo pelo que, significa dizer que esse que é um pronome relativo na posição de objeto direto do verbo combater. Belezinha? Posso seguir, não posso? Pergunto-me. Eu falei para vocês no início da aula que o que vai ser pronome relativo ou conjunção integrante principalmente, não foi? Mas ele não é somente isso, não. Ele tem outras classificações. Dentre essas classificações, nós temos a classificação de pronome interrogativo. De uma pergunta direta ou indireta. É o que acontece aqui. Pergunto-me com que a Armas pode contar essa aranha. Essa estrutura, apesar de não ter uma interrogação, é uma pergunta? Este que, ele pode ser chamado de pronome relativo? Pode ser? Ele se relaciona com um substantivo? Não, ele se relaciona com um verbo. Então, ele não pode ser chamado de pronome relativo, não. Eu vou poder colocar com a qual, com o que a Armas pode contar essa aranha. Pergunta de ordem indireta. De qualquer forma, o com o que é a estrutura que está preenchendo a lacuna adequadamente. Mesmo assim, vamos continuar. A necessidade de escrever, o autor confessa no fim do texto? Quem confessa, confessa uma coisa. Está confessando o quê? A necessidade de escrever. Então, se ele confessa uma coisa, tem preposição antes do quê? Quem confessa, confessa algo. Tem preposição antes do quê? Não, porque está na posição do objeto direto. A comparação, o cronista estabelece entre uma teia de aranha e um texto. Quem estabelece, estabelece uma coisa. Significa dizer, por conseguinte, que é um verbo transitivo direto e que a comparação está sendo resgatada pelo quê? Sendo objeto direto, eu não tenho preposição. Posso ir? Oh, pera aí. Está correto o emprego da expressão sublinhada na frase. A versão com que demonstram pela prevenção é incompreensível. Olha, que alguns demonstram. Quem é que demonstra? Alguns. Quem demonstra, demonstra uma coisa. Verbo transitivo direto. Está demonstrando o quê? A versão resgatada pelo quê? O verbo demonstrar está pedindo uma preposição? Então, não existe esta preposição aqui. A prevenção é uma medida de cujos bons efeitos todos devem apoiar. Cujos, relação de posse, relação de pertencimento. Bons efeitos, substantivo, medida, substantivo. Os efeitos são da medida. Eu tenho, portanto, relação de posse. Ele concorda com o segundo e resgata o primeiro. Não existe um artigo aqui. E esta preposição é pedida por alguém na sequência? Não, porque quem apoia, apoia algo. Então, já que o apoiar não pede preposição, não pode ser a letra B. É injustificável a má vontade de que muitos manifestam diante da prevenção. Quem manifesta, manifesta uma coisa. Que coisa é essa? A má vontade. Se eu tenho um verbo transitivo direto e má vontade está sendo resgatada pelo quê? Esse de pode estar aqui? Não. A prevenção em que muitos fazem questão de ignorar é imprescindível. Quem faz questão de ignorar, faz questão de ignorar algo. Isso aí ignorando o quê? Prevenção. Se eu tenho um verbo transitivo direto, esta preposição é adequada? Não. Medidas preventivas provocam efeitos de cuja eficácia ninguém duvide. Eficácia substantivo, efeito substantivo, cuja estabelecendo uma relação de posse, a eficácia do efeito concorda com o segundo, não tem artigo nem preposição. E esta preposição é pedida pelo termo duvidar. Alright? Vocês estão libertos e libertas de mim por hoje. Depois tem mais.